Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai trabalhar um conceito bem interessante sobre frações algebricas. A gente vai estar aprendendo sobre o MMC e o MDC, tá? Então, vamos lá. O MMC, pessoal, quando eu estiver calculando o MMC de um número comum, por exemplo, se eu quisesse o MMC aqui, de 14, 7 e 4, como é que vocês fariam? Isso aí. Vocês iam colocar 7,14,4, fazer aquele traço e decompor em números primos. Exatamente isso, sem mudar nada. E aí vocês iam ter o quê? O MMC da parte numérica. Vocês iam achar esse 28 aqui, tá bom? Então, assim, o livro está explicando direitinho, está tudo certo aqui. Mas a gente pode fazer assim, ó. Por exemplo, aqui ele foi pegando 7, aqui ele fatorou 14, ficou 2 vezes 7, só para explicar o que ele está fazendo. Aqui ele fatorou 4, ficou 2 ao quadrado, tá bom? Então, ele está fazendo isso em todos aqui. Só que vocês podem fazer assim. Pega a parte numérica, tá bom? 7, 14 e 4, faz o tracinho e decompõe fatores primos. Há outros casos mais particulares aqui que a gente vai ver mais para frente. Professor, tudo bem, entendi aqui. Achei, deu isso aqui também. Deu 2 ao quadrado vezes 7. Decompus aqui o 14, deu 2 vezes 7, decompus o 4, deu 2 vezes 2. Então, perfeito. Deu 28. Só que como é que eu faço agora a letra, né? A parte literal. A parte literal, pessoal, vocês vão olhar aqui, ó. E vão pegar sempre o com maior. Eu acho que ele até fala aqui, ó. Olha lá. Maior expoente. Tá vendo aqui? Então, você vai ver quem tem o maior expoente. Qual é o maior expoente? Não é o 3? Então, você vai pegar o x ao cubo e jogar aqui. Lembrando, pessoal, que quando a gente faz o MMC, a gente quer o quê? Saber qual é o menor número, né? O menor múltiplo. O menor número que dá para dividir por essa galera aqui. 28x ao cubo dá para dividir por 7x ao cubo? Dá. Dá para dividir por 14x ao quadrado? Dá. Dá para dividir por 4x? Dá. Então, é exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Está pegando o menor múltiplo comum desses monômios aqui. É interessante ver, pessoal, que aqui a gente só tem o x, né? Vamos ver se em algum outro exemplo aqui ele coloca... Aqui, ó. O professor botou y. Não sei fazer com y. É igual... É a mesma coisa que vocês vão fazer aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. 7x ao cubo, 14x. Se fosse o y, era a mesma coisa. Ia ser o quê? 28y ao cubo, tá? Se aqui, no caso, fosse y. Vamos ver esse daqui, ó. Y ao quadrado menos 9. Aqui de cara a gente já vê que tem o quê, pessoal? Produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, hein? Tá bom? Tranquilo? Ó, ele fez aqui. Então, ele fez, ó. Y mais 3 vezes y menos 3. Tá bom? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É a mesma coisa que o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Tá? Então, aqui, ó. Ele decompôs agora o 2y menos 6. Fez aqui, colocou em evidência o 2. Ficou 2 vezes y menos 3. Aqui é interessante ver o seguinte, pessoal. Imagine que não tenha o 2 aqui, tá bom? Que fosse só y menos 3 aqui embaixo. Só tô dando um exemplo, um outro exemplo paralelo a esse daqui. Tá? Se fosse só y menos 3. Qual seria o MMC? Dá pausa aí e tenta fazer. Se fosse y ao quadrado menos 9 e y menos 3. Qual seria o MMC? Seria a mesma coisa que tá aqui, tá? Porque você vai pegar as partes diferentes, tá bom, pessoal? Então, seria y mais 3 vezes y menos 3. O nosso MMC. Ué, mas por quê, professor? Porque o y menos 3 já aparece aqui embaixo. Tá bom? Então, ele tá repetindo. Você não vai botar y mais 3 vezes y menos 3. Vezes y menos 3 como MMC, tá bom? Então, ó. O MMC ficou o quê? y menos 3 vezes y mais 3. Tá bom? Sempre que tiver partes repetidas, vocês só vão pegar... Vocês não vão copiar aqui, ó. A que for repetida, tá bom? Se tivesse aqui, ó. É y mais 3. Qual seria o MMC? Se aqui, no caso, fosse y mais 3. Se fosse y ao quadrado menos 9, y mais 3. Nosso MMC seria y menos 3 vezes y mais 3. Mesma coisa, tá bom? Não muda. Parte repetida, você ignora ela e coloca só... Acho que não tão... Você não coloca aqui, não considera a parte repetida. Olha lá. Um pouquinho maior esse daqui, ó. x ao cubo mais 8. x ao quadrado mais 4x mais 4. Bom, aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Ele vai colocar em evidência comum um trinômio quadrado perfeito, que eu acredito aqui que seja o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Será que é? É, aqui, ó. Botou aqui. Então, ficou x mais 2 ao quadrado, tá? Quadrado do primeiro, ó. x ao quadrado. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Duas vezes 2, 4. Vezes x, 4x. E o quadrado do segundo é 4. Tá bom? 2 ao quadrado, 4. Aqui no x ao cubo, é um trinômio quadrado perfeito. O cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Então, a gente tem aqui 2 mais... Não, x mais 2 ao cubo, tá? x mais 2 ao cubo. É a mesma coisa que x mais 2, vezes x ao quadrado menos 2x mais 4. Bem pouco usado, tá, pessoal? Então, por que que ele fez isso daqui? Professor, eu não podia pegar o... O de maior no número? E o outro aqui, de maior? Não. Olha lá. O que que ele tá fazendo aqui? Decompôs, tá? Tá colocando aqui... x mais 2 em evidência. A gente tem aqui, ó... Uma propriedadezinha que a gente já viu em produtos notáveis. Só que, como eu falei, é bem pouco usada. Tá? O que que ele vai fazer agora? Vê quais são as partes iguais. Tem parte igual aqui, pessoal? Presta bem atenção. Tem parte igual aqui, pessoal? Tem. Mas, professor, tem um 2 aqui. Qual que eu vou levar pra lá? A gente não falou que leva sempre o que tem maior expoente? Então, ó... Não dá bobeira. O 2 aqui, ó... Esse 2 é muito importante, pessoal. Às vezes a gente ignora. Tá? Ah, professor, então... Não precisava nem botar isso aqui. Precisa. Porque você tá fazendo uma o quê? Uma decomposição. Tá? Então, você vai ter que conferir x vezes x ao quadrado. x ao cubo. Aí, você vai fazendo tudo certinho aqui. Vai dar isso que tá aqui. Tá bom? Por isso que a gente aprende lá os produtos notáveis já pra dar uma abreviada. Entendeu, pessoal? Não é um castigo ter que aprender produtos notáveis de cubos. Diferenças ou somas. Na verdade, é um benefício pra gente. Porque a gente vai abreviar muito o caminho aí. Agora, de posse disso daqui, ó... Você vai fazer os cálculos de adição e de subtração. Tá bom? Eu vou parar aqui porque eu acredito que hajam dúvidas sobre esse assunto. Caso não tenham... Que bom. Mas, vou parar esse vídeo por aqui pra que vocês possam fazer perguntas aí. E eu posso ajudar vocês em alguma coisa, tá? Então, só pra relembrar aqui, ó... A gente pegou... A gente tem 7, 14, 4. Então, são números e letras, números e letras. Vocês vão pegar... Decompor os números em números primos. Fez a decomposição, bota o valor. E pega o maior x, tá bom? A maior incógnita. Aqui, no caso, produto notável. E aqui, no caso, também produto notável, tá? Trinômio quadrado perfeito. Cubo da soma. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida no b e no c, não tem problema. O importante é você entender esse a. Tá? Sempre que você tiver número e letra, número e letra, número e letra, você vai fazer sempre assim. Tá bom? Então, você vai fazer o MMC dos números e depois você vai fazer e pegar a parte literal com o maior expoente. Tá bom? Lembrando que quando você tem repetidos, você ignora. E quando você tem repetidos com o expoente maior, você vai pegar o do expoente maior. Você vai ignorar o do expoente menor. Tá bom? Porque esse daqui pode ser dividido por esse. Agora, o x mais 2 não pode ser dividido por x mais 2 ao quadrado. Tá bom? É como se você quisesse dividir 2 por 4. Deu pra entender? Então, a gente pega sempre o maior. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários.